Eu procurei por toda a Terra Sombria e nem sinal dele. Eu me sinto péssimo. Não desanime, Ono. A culpa foi minha, não sua. Ele está lá sozinho. Peraí! O Best deve ser o único hipopótamo na Terra Sombria. E mesmo que a gente não esteja vendo ele, dá pra achar sinais dele. Ono, pode procurar pegadas de hipopótamo? Se a gente achar, elas devem levar ao Best. Eu nem pensei em procurar as pegadas. É pra já, Caion! Acho que podemos farejar ele. Bem pensado, Fully. Tá sentindo? Não sento o cheiro dele. Ah! Que cheiro horrível é esse? Ai, é o seu, Bunga. Ah, é? Oh, cheirinho bom. Olha só, Bunga, por que não fica lá atrás pra gente poder farejar o Best sem nenhuma... interferência? Hum, entendi. Já sei! Eu posso gritar o nome dele pra ele saber que a gente tá procurando. Best! 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 É, isso é bem menos irritante. Best! 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 Amém.